Como eliminar os 15 erros financeiros que destroem os casamentos? Um ou ambos têm restrições de crédito. Você percebe que vai acumulando as coisas, já se complica muito. Não é proibido ter restrição de crédito. Ter restrição de crédito, isso acontece com qualquer pessoa, em qualquer contexto da sua vida. Quero dizer que, às vezes, por esses erros, não precisaria ter a restrição de crédito, acaba tendo. Às vezes o casal quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer fazer alguma coisa em conjunto que precisa, uma documentação formal, isso atrapalha. Atrapalha também porque aquele que está com a restrição não fica feliz, fica desgastado. E aí fica envergonhado também. E aí ele começa a cometer outros erros, inclusive esconder a restrição de crédito em alguns casos, o que traz muita vergonha. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ir mais a fundo nisso? Você quer investir no seu casamento? Se a sua resposta for sim, aí eu tenho uma sugestão para você. Busque conhecimento e orientação sobre educação financeira pessoal e familiar. Eu quero te sugerir, te apresentar o programa Harmonia Financeira para Casais. É um programa que eu desenvolvi, que tem sido aperfeiçoado a cada ano, e ele tem uma eficácia. Mas como é que é a proposta? Bem rapidinho, deixa eu te falar como é que funciona. Eu faço um acompanhamento de vocês por seis meses. Durante seis meses nós vamos ter reuniões quinzenais, e a gente vai assegurar a vocês essa harmonia financeira, e esse crescimento financeiro, e esse bem-estar. Então, reuniões, normalmente uma hora, uma hora e meia. No primeiro mês, às vezes, não é quinzenal, a gente pode fazer semanal, depois a gente vai ampliando, cada casal tem um ritmo de aprendizado, mas são seis meses que eu asseguro essa transmissão de conhecimento, de experiência, de ferramentas. Nós vamos abordar as três áreas mais importantes, que mais se destacam na educação financeira pessoal e familiar, que é a gestão de dívidas, organização financeira e investimento. São esses três tópicos básicos que você caminha para o sucesso, para a paz financeira. Durante todo esse período, você vai ter os meus materiais de apoio, aulas gravadas, vai ter PDFs, vai receber alguns livros meus, as minhas planilhas personalizadas que eu desenvolvi durante todo esse tempo. Nesse período, vocês vão ter, tirar dúvidas via WhatsApp. Então, entre uma reunião e outra, é evidente, eu tenho um WhatsApp que eu forneço exclusivo com atendimento, dos meus mentorados, nesse programa. Então, de segunda a quinta-feira, das nove às dezessete. Júlio, eu estou com uma dúvida aqui, a gente estava pensando, vamos fazer isso, tomar essa decisão, quantas e quantas decisões o casal começa a tomar, muitas, em todas as áreas. Eu tenho um outro casal que eu atendi, de empresários. Depois de um ano, eu recebo uma mensagem da esposa, eu falo, Júlio, lembra de mim? Estou te mandando aqui, porque nós tomamos aquela decisão que foi muito dura, mas já mudou toda a nossa vida, saímos das dívidas, estou muito, muito feliz. E ela falava assim, inclusive, Júlio, eu queria ser educadora financeira, porque isso mudou a minha vida, eu quero para certas pessoas. Tudo isso vai ser uma orientação personalizada. As pessoas são diferentes, em todos os sentidos. Então, se você quer investir no seu relacionamento, nós estamos à disposição de você. Você tem o e-mail aí, julio.juliosantos.com.br, ou tem o WhatsApp do atendimento, isso aqui é um WhatsApp comercial, e você vai mandar, Júlio, eu estou assistindo aqui a palestra, como eliminar os 15 e-os financeiros, que lhe estão em um casamento, ter interesse.